São 11 horas, 3 minutinhos, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo para destacar aqui a sua denúncia. Você que liga, participa, denuncia pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 é sempre muito bem-vindo. Gostaria de lembrar ainda que temos um outro canal de comunicação, é o nosso número do WhatsApp. O 981-16-3529. Você pode inclusive mandar sua fotografia denunciando aquilo que acontece aí na sua rua, principalmente a falta de infraestrutura. Hoje, Marcia Lasmar, quando eu acordei, uma das primeiras coisas que eu vi foi o nosso dia, né? O sol levantando um céu muito azul e a primeira coisa que eu pensei foi a seguinte, um dia clássico de verão. Por que que é um dia clássico de verão? Porque a gente tem sol, a gente tem tempo, a gente tem condições meteorológicas suficientes para começar a trabalhar. E quando eu falo a gente tem, eu estou me referindo especificamente às secretarias de infraestrutura, tanto do estado quanto do município. E agora, em específico, a Secretaria Municipal de Infraestrutura do município de Manaus, que tem uma grande missão pela frente neste verão. E essa missão começa pela Comunidade Mundo Novo, que ligou aqui para a gente. Pois é, Maral, a Comunidade Mundo Novo, que fica na zona norte da cidade, reclama de tudo que as outras comunidades que já passaram por aqui também reclamam. Falta de asfalto, saneamento básico e todos aqueles problemas que a gente não cansa aqui de noticiar e de trazer para você. Principalmente de cobrar da Secretaria Municipal de Infraestrutura que esses problemas sejam resolvidos. São três anos, Maral. Há pelo menos três anos que os moradores da Comunidade Mundo Novo passam por esse aperreio. E é o que a gente vai ver agora. Põe na tela para mim. Com a falta de infraestrutura na Comunidade Mundo Novo, um buraco se formou entre a Rua 5 e a Avenida G. Os motoristas que passam por aqui reclamam. Todo dia que escolhemos nosso carro, nós temos um problema de quebrar uma mola, de furar um pneu, mesmo numa vala dessa. Segundo os moradores, o serviço de tapa-buracos teria ido no fim do mês de maio a asfaltar as ruas. Mas o serviço ficou pela metade. Foi concluído. Eles começaram o serviço, aprofundaram o buraco, cavaram com a máquina para repor o asfalto. Mas só que não vieram. Com dois dias foram embora, recolheram o material deles e foram embora. Então ficou muito pior do que o que estava. Em Túlios, também foram esquecidos pelo Distrito de Obras e acabaram ficando no meio da rua. Outro problema é a falta de saneamento básico. Dona Terezinha diz que o bueiro da rua está entupido há mais de três anos. E a comunidade sofre as consequências por isso. Quando chove, essa água podre fica escorrendo na rua. A gente liga para a Secretaria de Obras. Ele só vinha uma vez, já durante três anos, o bueiro entupido. E eles nunca vêm arrumar. Disseram que era a manilha que estava quebrada, realmente quebrou. A rua cedeu e eles não vêm arrumar. Raimunda é dona deste comércio. É daqui que ganha dinheiro para sustentar a família. Quando chove, a preocupação aumenta porque a água do bueiro entupido não tem para onde escoar. Até para dentro da minha casa a água entra. Então nós queremos uma providência, que alguém faça algo por nós. Como é que fica a situação do seu comércio? Fica tudo molhado, tudo sujo. Só lama, só lama. Bueiro, tudo vem para cá. Tudo vem para cá. É daqui que eu vivo. É isso aqui que eu vendo para ganhar meu pão de cada dia, para sustentar a minha família. Segundo os moradores, várias ligações foram feitas para o telefone da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Mas não foram atendidos. Sabe o que deixa a gente chateada aqui, Amaral? Todas as vezes que a gente mostra aqui essas reportagens das comunidades e principalmente quando a gente vê arranjos que a própria comunidade providencia para resolver a situação em que elas estão vivendo ali, eu fico indignada. Eu fico indignada não porque a comunidade não tem que tentar buscar suas melhores. Acho que tem que buscar sim. Mas por elas estarem fazendo um serviço que não competia a elas, um serviço que compete ao órgão público. Eu tenho certeza absoluta que se essas comunidades, como muitas outras que a gente já trouxe aqui, inclusive que eu mesma já presenciei, o pessoal limpando, fazendo cotinha para fazer ponte, fazendo cotinha para fazer tampa de bueiro, fazendo cotinha para tentar melhorar a sarjeta, cotinha para jogar... Segura essa imagem aí, por favor, Cristiano. Segura essa imagem. Cotinha para poder jogar seixo ali no buraco para tentar melhorar um pouco a situação. E aí a gente traz mais uma vez um arranjo da comunidade. Eles improvisaram um gradil para colocar no bueiro que está com a tampa ali torta e toda quebrada para evitar que a sujeira caia e piore ainda mais a situação do bueiro. Então quando a gente vê isso aí, eu fico triste. Por quê? Porque são impostos caríssimos que nós pagamos. Já estão discutindo de novo o retorno da CPMF, de ser mais uma vez cobrada aí a CPMF. Já está em discussão isso aí. Então o brasileiro paga muitos impostos. São quase cinco meses dos 12 que nós trabalhamos, todos nós. E eu não estou falando só do Amaral Augusto e da Marcia Lasmal. Estou falando da dona Raimunda que está com o mercadinho dela aberto, que é empresária, que assume o ônus do seu negócio e que precisa ali trabalhar de qualquer jeito. E de todo jeito que as intempéries ambientais colocam na vida dela, para ela poder sustentar a família. Porque quando chove, eu tenho certeza que ela torce para não chover, quando chove entra água, suja, água de esgoto no mercadinho dela. É o mercadinho que a gente compra o tomate, é o mercadinho que compra o arroz, compra a comida para poder fazer o almoço da criançada, o almoço da família, lá no mercadinho da dona Raimunda. E quando chove e alaga, ela não vende nada. Então é muito aperreio, é muito esforço e muito sufoco que essas pessoas vivem e enfrentam todos os dias, mesmo pagando o volume de impostos que elas pagam todos os anos, Amaral. É o mínimo que se faz, é dar retorno ao contribuinte de tudo aquilo que ele desembolsa em favor da nação. O caso da cidade de Manaus não é diferente. Às vezes o nosso telespectador, que nos assiste aí do outro lado, você que está acompanhando a gente agora, pode dizer, mas puxa vida, como é chato às vezes o Amaral e a Márcia só falar de buraco, só falar de bueira entupido. Meu amigo, mas sabe por que a gente fala? Primeiro, porque somos um programa comunitário. Segundo, é que o que mais tem na cidade de Manaus, infelizmente, é cena como essa. E essas pessoas precisam falar. Ah, essas pessoas precisam dizer daquilo que eles incomodam diariamente. Diariamente tem um problema. Dona Raimunda, ainda bem que chegou o verão, porque vai chover menos. Mas vai chover. E quando chove, ela tem prejuízo. O mercadinho improvisado ali na garagem de casa fica no prejuízo. É a situação de uma trabalhadora. Já trabalhou demais, continua trabalhando até hoje. E trabalhando com dor de cabeça, trabalhando com preocupação. Porque, infelizmente, o benefício ao qual ela tem direito não chega. É aquilo que a Márcia Lasmar falou. Quando o contribuinte paga os seus impostos, quando ele está ali contribuindo para que todos tenham acesso a benefícios, assim como ele, ele quer ver alguma coisa prática. E uma das coisas mais práticas que se tem no momento do imposto retornar, para você que está aí do outro lado, e para eu que estou aqui deste lado, é exatamente a obra de infraestrutura. A gente não cansa de dizer aqui. Uma rua asfaltada é sinônimo de bom policiamento. Uma rua asfaltada é resultado de que o caminhão do lixo vai passar. Uma rua asfaltada significa que a ambulância vai conseguir entrar do SAMU para dar ali um socorro a quem precisar em uma hora difícil. E muitos e muitos outros benefícios. No entanto, a gente está cansado. Ou você acha que a gente gosta de mostrar aqui todos os dias ruas esburacadas e as pessoas reclamando? Tem muita gente ligando para a gente nesse momento. Ligando para o programa da comunidade, dizendo que estamos com problemas muito parecidos aqui no Alvorada. Estamos com problemas piores do que esse que vocês estão mostrando no Rio Piorini. E no Rio Piorini já entrou um monstro de um mutirão lá para reconstituir as ruas. No Santo Etelvino é igualmente. No Lago Azul está faltando. E é esse o desafio que tem o gestor público. E quando a gente fala do gestor público, a gente está falando do prefeito, mas de toda uma equipe que trabalha com ele. Servidores públicos. Pessoas que são contratadas para servir a coletividade. Mas infelizmente aqui, nessa rua em específico, está faltando esse serviço. E a carência, a ausência da infraestrutura faz o consumidor, faz o contribuinte, faz o cidadão. Então, seja lá que nome a gente dê, para as pessoas comuns como essa senhora que mostra o improviso no bueiro, está faltando serviço para dar dignidade a essa parcela de pessoas muito trabalhadoras, como é o caso da dona Raimunda, que acorda bem cedo, que abre o mercadinho na esperança de ganhar um dinheirinho extra. E digo para você que se tivesse mais dinheiro, aquele bueiro não estaria assim, porque ela teria tomado a providência e já teria resolvido. Pois é esse poder enérgico que tem a população e que falta o poder público, que a gente vem exigir aqui. Está na hora de tomar as rédeas e resolver problemas como esse. Porque fazendo assim, Marcelo Asmar, não faz mais do que a obrigação. E, Amaral, a gente fica satisfeito quando tem gente que liga para cá reclamando. A gente quer que a pessoa ligue mesmo, que aí a gente toma as providências. Tem telespectador na linha do programa da comunidade falando do Alvorada e parece que é a mesma reclamação. Infraestrutura, alô. Oi, alô. Oi, com quem eu falo? Eu sou José. Tudo bom, José? Olha, eu estou fazendo uma reclamação aqui que entre a rua, no final da Alvorada 3, rua 8 com a Fê, tem um buraco aqui que já, eu acho que já passou os três perfeitos e a Infraestrutura passa aqui e não tampa, não sei porquê, é uma vala. E tem uns buracos aqui que estão aniversariando já. É uma novela mexicana que já dura três anos. É, eles nem liam, eles não limpam, não tiram a sujeira da tarjeta e nem tampam. Eu fui falar com o fiscal agora e ele disse que não tem ordem para fazer. Diz que não, não é para fazer. Aí ele disse que ia chamar o fiscal, como é o engenheiro, quando passasse aqui, para me falar comigo. Eu duvido que ele venha, porque isso é velho. Eu já fui lá no setor, reclamei. Eu não vou mais, porque eu não sou um moleque para trazer esse cara. Agora, toda a vizinhança sabe que ia. Aí, para completar, quando vieram tirar o lixo, um frator com a máquina, cavou um lugar onde não tinha buraco, tem mais um buraco grande. Nós tivemos que juntar uns homens aqui e jogar uns cascários lá dentro, porque senão ia aumentar o buraco e ia acabar com a coisa. É um absurdo. Ei, José, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu mandei as fotos para a senhora aí pelo WhatsApp. Isso que eu queria saber. Você já tinha mandado pelo WhatsApp, né? A gente vai mostrar as fotos aqui do José. Olha só, você que está aí acompanhando o programa da comunidade, a gente está falando com o José Tomé, lá do Alvorada 3, está ligando, reclamando de infraestrutura, porque a gente estava falando da problemática lá no Mundo Novo, que está passando pela mesma dificuldade. O José, diretor, olha só, o José mandou as fotos, inclusive do buraco, que está fazendo três anos de aniversário. Tenta resgatar as fotos para a gente mostrar aqui, porque a gente não pode continuar desse jeito. São três anos que um buraco tira o sossego dos moradores do Alvorada 3, lá da Rua 8. E segundo o José, ele já reclamou com o pessoal do Distrito de Obras, não pode nem dizer que não está sabendo, não pode nem dizer que não tomou conhecimento, porque se o Distrito de Obras tem conhecimento por meio lá do responsável, a Semif tem, sabe do que está acontecendo. E dizer que não sabe do buraco há três anos numa rua, na Rua 8, no Alvorada 3, é dizer que não está fazendo serviço direito. Por exemplo, a Semif traz para a gente aqui a resposta do Mundo Novo, que a gente solicitou que eles dessem uma providência, processem para a gente aqui a providência, e eles disseram que as equipes do Distrito de Obras Central já estão trabalhando no Mundo Novo, e que essa semana eles vão aí fazer o atendimento de várias ruas, a 17, 16, 15, todas elas até a 10, 10, 11, 12, até a 17. E aí traz aí que no próximo dia 28 também, que eles também vão contemplar 28 vias, mas que a da Rua 5 começa hoje o serviço. E eles estão dizendo aí que já não é de hoje, já está na programação do mutirão de obras, junho, junho vai começar a fazer mais sol do que chuva, né Amaral? Já começa agora as secretarias municipais aí, que tem que fazer obras, principalmente fazer essas obras de terraplanagem, asfalto, saneamento, a trabalhar agora. E tem muita rua para trabalhar, viu Amaral? São 11 horas e 17 minutos, eu espero realmente que isso aconteça. Como o seu José Tomé ligou falando lá do Alvorada 3, dizendo que buraco lá já tem mais de 12 anos, é buraco que já virou adolescente, e quando vira adolescente dá trabalho. O buraco lá do Alvorada 3 que o seu José falou, já é um buraco adolescente e ninguém resolve. É preciso ter engenheiro para fazer um levantamento das necessidades. Meu amigo, vá lá, tape o buraco e resolva o problema. É assim que tem que fazer. Na verdade, vou dar mais uma sugestão aqui em protesto, convocando a comunidade para simplesmente dizer o seguinte, já chega da propaganda boazinha de asfaltinho bonitinho, vamos fazer uma propaganda agora de compromisso e começar a mostrar ruas buracadas que nem essa e colocar assim no texto, este é o nosso compromisso, até o fim deste ano, ruas como essa estarão diferentes. Aí depois mostra. Aí depois mostra que a rua está diferente, porque do jeito que está ninguém quer mais. Ninguém quer mais. A gente quer é simplesmente que cenas como essa aqui, desapareçam da cidade de Manaus. Todo mundo quer isso. Todo cidadão de bem quer isso. Porque no momento em que isso acontecer, nós estaremos vivendo em uma cidade melhor para todos, justa do ponto de vista social, em que o mutirão tapa buracos não chega apenas na zona oeste, mas chega na zona leste, no bairro mais distante, como é o Valparaíso, onde infelizmente, além do problema de infraestrutura, tem problema de transporte coletivo também. É isso que nós queremos, como cidadãos e contribuintes, que uma cidade seja construída do ponto de vista social e igualitária para todos, todos sem exceção. São 11 horas e 19 minutos. Nós vamos continuar o programa agora, infelizmente falando de prejuízos. A cheia, nesse período, traz um enorme prejuízo para o polo ceramista aqui do Amazonas. E esse polo está especificamente em dois municípios ao longo da rodovia M070, que é o município de Iranduba e de Manacapuru. Alguns empresários já estão tendo bastante despesas por conta da subida dos rios. E isso significa, muitas vezes, até que haverá desemprego, caso o rio continue enchendo. É algo preocupante que o setor começa a viver no período de cheia do rio e que a gente acompanha em detalhes na reportagem da Marquinhos Pereira, aqui na tela do Agora. Solta aí, diretor. As crianças remam e improvisam com a caixa de isopor. O nível do rio subiu bastante nessa área do Cacau-Pireira. Bom para os pescadores que lucram com a fartura de peixe. Bastante mesmo, olha aí. É vendendo e chegando cada vez mais. Mas a cheia afetou a rotina de muitas famílias. Ruas estão inundadas e a prefeitura ainda não construiu as pontes de madeira por aqui. Além disso, a produção de tijolos está prejudicada. Iranduba tem 32 fábricas e pelo menos oito foram atingidas pela cheia. Em algumas cerâmicas, o prejuízo tem sido grande. Nessa aqui, por exemplo, a produção de tijolos caiu pela metade e pode diminuir ainda mais porque alguns fornos correm risco de parar. O maior forno já parou. A água avança em direção à área de produção. Trechos dos canteiros de estocagem de argila estão alagados. E as barracas de secagem de tijolos correm risco de ficarem inundadas. Se o rio continuar subindo, vai haver demissão. Não tem como recuperar. Se continuar enchendo ainda, vai ser demissão de todos os funcionários. 100% da cerâmica parada. Os caminhões que são carregados têm destino certo. Algumas fábricas agora trabalham com encomendas. Também falta matéria-prima para abastecer os fornos. A crise fez o preço do milheiro do tijolo subir. Quem trabalha na construção civil já percebeu isso. Com certeza está mais caro. O milheiro do tijolo aqui antigamente era 400 e pouco reais. Agora está 600 reais o milheiro, né? A atividade é a maior fonte de renda de quem vive aqui. Pelo menos cinco olarias correm risco de fechar. Veja só que situação complicada. E logo quando a gente chega no período de verão, que é quando geralmente o cidadão se prepara, se programa para fazer uma obra de reforma, para construir alguma coisa. E aí, se faltar tijolo, pode ter certeza. Menos produto no mercado significa alta valorização do que está disponível. O preço vai subir ainda mais. Estamos no limiar de um tijolo custar um real. E aí a situação vai complicar, Marcelo Asmar. Principalmente, quem paga o preço disso aqui é o pequeno construtor. É aquele que, infelizmente, constrói com dificuldade, com pouco dinheiro. É esse que vai simplesmente sentir no bolso. E mais ainda, Rio continua enchendo a ameaça de desemprego. Já tem uma olaria que, infelizmente, está aí também vivendo uma circunstância complicada e muitos pais de família ameaçados de perder o emprego. Amaral, sabe o que a gente mais ressalta aqui durante todo o início desse ano, desde janeiro, lá em fevereiro, quando foi decretada a situação de calamidade de Boca do Acre? E todas essas situações de emergência que estão sendo decretadas aos poucos nos municípios do nosso interior, a gente tem discutido muito isso aqui sobre a responsabilidade do governo federal. Não há dúvida de que todo o Brasil está passando por uma crise muito difícil. A gente vê o dólar aumentando todos os dias, praticamente. A gente vê os preços da inflação subindo o tempo todo, aumentando o preço do prato, da refeição, da comida, aumentando o preço da cesta básica. Essa é uma crise nacional. Todo o Brasil está passando por essa crise. Só que cada estado precisa ser tratado de forma diferente, de acordo com as suas peculiaridades. Além da crise nacional que a gente está enfrentando, claro, o Amazonas é o estado do Brasil, o Amazonas também está passando por esse aperreio, que o Brasil inteiro está passando, a gente ainda tem que conviver com a enchente que começa, que atrapalha todo o nosso comércio nos seis primeiros meses do ano. Porque a exemplo do que está acontecendo lá em Iranduba, aqui em Manaus, três ruas já foram também ali fechadas, interditadas, por causa da cheia dos rios. Então é uma reação em cadeia. Os empresários têm que conviver com a crise brasileira e agora têm que conviver com essa situação em que o estado está passando. Pensar em demissão 100%, foi isso que ela disse, a empresária que estava dando entrevista para o Marquinhos Pereira. Vou ter que demitir todo mundo. Imagina você, todos os preços alterados, aumentados, como a gente vem trazendo e vem noticiando aqui todos os dias aqui, a gente ainda tem que conviver com demissões. É assim que está a situação regional do Amazonas, Amaral. Quero aproveitar essa imagem, segura essa imagem para mim, Cristiano Loureiro, volta um pouquinho. Distrito do Cacau Pereira, Iranduba. Eu gosto das reportagens da Marquinhos Pereira, porque ela podia ter ido lá para Iranduba e ter falado simplesmente do tijolo e das cerâmicas que estão passando por uma crise devido à enchente. Mas ela aproveitou, passou ali no distrito do Cacau Pereira, onde está uma dessas cerâmicas que ameaça demitir por conta da crise e também da cheia, e mostrou que as ruas estão alagadas e que a prefeitura de Iranduba não colocou uma passarela sequer para que a população possa caminhar no seco. Está aqui, meninada andando no meio do molhado. E aqui não é só a meninada que está nessa situação, não. Tem muita gente hoje que está no alagado e que ainda não sabe o que é uma passarela construída pela prefeitura de Iranduba. Prefeitura de Iranduba, para fazer festa, é uma beleza. Para atender a população em momento de emergência, está deixando muito a desejar. Está na hora de fazer alguma coisa. Nova Veneza está embaixo d'água. Cidade Nova, a população está andando assim, ó. E aí, não vai fazer nada? Vai deixar o povo criar frieira no pé de tanto andar no meio do alagado? Eu estou fazendo essa cobrança aqui em nome de todos os cidadãos e cidadãs que estão no maior distrito de Iranduba, onde já vivem mais de 20 mil pessoas, e que estão simplesmente abandonados pelo poder público, que enquanto as ruas do Cacau Pereira estão alagadas, decide simplesmente alargar a principal avenida da sede do município, o Hora Bolas. Vamos dar prioridade a quem precisa. E, neste caso, o distrito de Cacau Pereira fica claro, por meio dessas imagens, é o que mais precisa no momento. Sem, é claro, aqui deixar de lado as comunidades rurais que, neste momento, também passam por uma dificuldade enorme no município de Iranduba. São 11 horas, 26 minutos. Você que está ligado para a gente ainda nesta edição vai acompanhar informações sobre a morte de um taxista na zona leste da capital. Ele foi executado. Ele foi executado ontem à noite. E os detalhes a gente vai trazer já já, porque a delegacia especializada em homicídios e sequestros suspeita da ligação desse taxista com o tráfico de drogas. É um dos destaques de polícia que você que está ligado com a gente em mais uma edição do Agora vai acompanhar. Vamos trazer também ainda informações sobre a apreensão de mais de 200 quilos de maconha tipo skunk. É uma droga que tem tomado conta da cidade e que, de vez em quando, a polícia faz operação e tira grandes quantidades de circulação aqui da capital. E ao longo desta edição nós vamos mostrar detalhes sobre esta operação que culminou na apreensão. Olha a quantidade de drogas. Isso não é pacote de café não, meu amigo. Isso aqui é droga. Droga caríssima que iria abastecer a cidade de Manaus, mas que foi tirada de circulação durante uma operação. Esses três que estão aqui nas imagens acabaram presos e ainda nesta edição nós vamos trazer outros detalhes sobre isto. 11 horas e 27 minutos. Você que está ligado com a gente em Tefé, Coari e Parintins, obrigado pela audiência. Todo o interior fica ligado e aproveita para acompanhar as dicas de Marcia Lasmar. Amara, olha só. A gente faz tanto sacrifício para acabar com a gordura localizada, né? Mas agora ficou mais fácil. Com o Imecap Redutor de Medidas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadrinhos. Imecap Redutor de Medidas é uma combinação de creme e cápsula. O creme, com nanotecnologia, atinge as camadas mais profundas da pele, onde os cremes comuns não alcançam, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, onde os cremes não alcançam, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. Imecap Redutor de Medidas é um tratamento revolucionário e é indicado para homens e mulheres. Experimente. Gordura localizada tem solução com o Imecap Redutor de Medidas. Ao chegar à farmácia, não aceite outro, viu? Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Redutor de Medidas está à venda em todas as redes de farmácias. Angélica e FarmaBem. Eu disse Angélica e FarmaBem. Imecap Redutor de Medidas tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcio Alasmar. 11 horas, 29 minutos. Já, já depois do intervalo, o programa da comunidade traz informações sobre a execução de um agente premitenciário lá na unidade prisional do Puraquecuara. Ele foi encontrado no ramal Bela Vista, com pelo menos 10 tiros espalhados pelo corpo. Já, já a gente traz esses detalhes para você que nos acompanha. 11 e 29. Até já! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho